Oi meninas e meninos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como depilar as pernas em apenas 3 minutos. Então, pra isso você só vai precisar desse produtinho daqui. Esse é um creme depilatório que eu comprei na revista da Avon. Então, sempre dê uma olhadinha na revista da Avon porque tem dois produtos desse daqui de creme depilatório. Tem esse que é o maiorzinho e tem um que é o menorzinho. O maior é pra áreas mais resistentes, como o braço, a perna, a barriga e o pequenininho são pra áreas sensíveis, como o bulso, a axila, a virilha. Então, os dois são muito bons e eles são bem baratinhos. Tem vezes até que eles estão os dois na promoção. Já fala promoções. Os dois estão na promoção, então é só vocês darem sempre uma olhadinha que esses dois valem muito a pena você ter. Esse e o pequenininho. Se você quiser aprender como se usa esse produtinho, é só continuar assistindo ao vídeo. É muito simples e muito rápido. Não vai levar mais de 8 minutos. Então, é uma dica muito boa pra vocês estarem usando no seu dia a dia. Porque eu sei como é chato, né? É muito chato você ter que ficar depilando a perna, inventando vários métodos. Uns que machucam, outros que cortam. E com essa dica daqui, vai facilitar muito a sua vida. Porque é só um creme e é muito simples e muito rápido. Então, é só continuar assistindo ao vídeo. Você só vai precisar do creme, dois paninhos e um pouco de água morna. A água não precisa estar necessariamente quente. Pode estar morna. Então, você vai na área desejada e com um paninho, você vai passar água morna e vai passar em toda a parte. E o bom é você ver o ponto da água, porque se você botar água muito quente, você vai acabar se queimando. E depois, com outro pano, você vai secar essa área que você molhou. E depois, na hora de aplicar, eu sempre uso um palitinho de sorvete. Mas se você não tiver um palitinho de sorvete, pode aplicar com a mão mesmo. E você vai espalhar bastante em toda a área que você deseja remover os pelos. E depois de ter passado em todas as partes, você vai esperar no mínimo 3 minutos e no máximo até 8 minutos. Eu sempre deixo 5, porque com 5 minutos já dá pra remover bastante. Então, você vai pegar um paninho, vai mergulhar ele na água morna e vai passar de baixo para cima, pra remover os pelos. Como vocês estão vendo, sai mesmo. Na hora que você passa o creme, depois de uns 5 minutos, você já vê que os pelos estão soltos. Então, na hora que você passa o pano, você remove tudo. E o bom desse creme é que ele deixa a pele bem macia. Então, você não precisa passar hidratante, que ele não vai ressecar a sua pele. O próprio creme já é hidratante. Sempre quando eu faço esse processo, depois ainda eu jogo mais um pouco de água morna na minha perna, pra remover os poucos dos resíduos que continuam. E esse foi o resultado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. E se inscrever aqui no canal, para receber os novos vídeos. Beijos e até o próximo.